Parece que a mente vai te aplicando um monte de mentiras, um monte de truques, um monte de desestabilizações, e também parece que você vai inventando um monte de mentiras para você mesmo, para você conseguir conviver com as suas dores, com as suas frustrações, com as suas angústias e tal. Aí ela começou a ler as falas da peça dela comigo de noite na cama. Bom, era só uma peça, não era? É. Era só uma peça. Era isso que ela falava. Mentirinha. Era só uma peça. 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 Legenda Adriana Zanotto